Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora a gente vai enfrentar uns chefões e apoiar o Leon aí na luta final contra o Saddler, né? O que a gente vai fazer? Bom, deixa eu retirar a Biosensora Porque a Biosensora não é mais útil agora não, né? Depois vai ser Deixa eu ver se eu tenho tesouro Hum, 20 mil Tem esse aqui ainda Só que eu não vou ter Tristeza Só veio uma grana aqui, vamos ver Ah, ganhei, rapaz Então não dá pra comprar Dois, três Ih, dois não, ele só tem um Hum Também tá dinheiro, né? Vender de qualquer jeito Vai Não, ah, sabia que você escolheria isso Comprar Dois, cinco Seis Vai pra comprar Dois, cinco Seis Não, ah, sabia que você escolheria isso Ah, deixa eu pôr o Berilho lá Pera aí O que eu comprei aqui, ó Trinta e seis Se eu tivesse mais um, hein Seguro ou vendo, seguro ou vendo Vou vender Precisa de dinheiro, rapaz De grana Tô no crack E parar a faquinha Pistola aqui, ó No máximo, né Se quiser sobreviver lá fora Toda habilidade, vinte Não precisa mais de tanto Tá, tá bem Durabilidade aqui Se tivesse mais capítulos Estamos começando a entender seu gosto, amiga Impressionado É? Nossa técnica é assim mesmo Que tal experimentar uma arma nova? Espero vê-la de novo Que estranha Tá, vamos lá Ué Ué Pelo lado errado Olha, tem uma praga aqui, ó Aqui é por onde o Linho escapa, né Ele pode por aqui E pega o Jetski ali Que o Morbius deixou pra ele Da MCU Ai, ai Ai, caralho Oh, bate nas costas não, rapaz Covarde Ai autonomous Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eita porra! Ah, vai te lascar, Shibungo, velho. Decapitou. Ah, vai te lascar, Shibungo. Pô, mas que saco! Me solta! Ah, vai te lascar. Os caras ficaram me seguindo. Se eu for, eles vão me seguir pra lá. Ah, vai te lascar. Ah, vai te lascar. Ah, vai te lascar. Ah, vai te lascar. Vem. Estoura. Estoura. Ai, filho da puta. Caralho, velho. Estourou e deu na... Estourou e deu na minha cara. Puta que pariu. Ai, ai, vamos lá. Eu não sei faca, minha faca. Caraca. Ah, vai te lascar. Pegou na beia. Se acabou! Ah, vai te lascar. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?